Aí a gente preparou, em parceria com a NextGuard, um quiz pra ver se você sabe bem no assunto. Será? Se você mandar bem nesse quiz, a gente tem uma surpresinha no final. Ai, meu Deus. Tá, eu quero ganhar, que eu sou competitiva. Então bora. Quero acertar tudo, quero ser uma surpresa. Deixa eu pegar aqui. Vai, amiga, fazer a primeira. Tem a primeira? Vamos lá. A NextGuard Spectra protege contra quatro vilões do mundo pet. Quais são eles, Marissa Manoela? Verme, vermes, vermes. São vermes, pulgas, carrapatos e sarna. Acertei? Acertou! Ponto pra ela! Acertei, acertei. Gente! Gente, quatro vilões real, tá? Não, e olha aqui, pelo amor de Deus, tá? Desde filhote, tem que cuidar. Exatamente. Vou fazer a outra. A segunda. A partir de quantos meses meu cachorro pode usar NextGuard Spectra? Eu estudei essa. Oito semanas e dois quilos. Ou seja, dois meses e dois quilos. Então se tiver dois meses e menos de dois quilos, não dá. Não pode. A partir de dois quilos e dos dois meses. Tá, acertou. Acertei? Acertou. Ai, eu falei que eu tinha estudado essa. Gente, ela sabe tudo. Resta cinco perguntas, já foram duas e você já acertou. Ou seja... Ai, eu vou ganhar essa surpresa. Vocês vão ver. Ela tá boa mesmo. Tá boa mesmo. De quanto em quanto tempo devo dar NextGuard Spectra para o meu cachorro? Mensalmente. Todo mês. Sim, sim. Todo mês. Pra evitar, né? Porque o NextGuard Spectra age contra esses vilões aí. Sejam eles internos e externos. É bom a gente repetir. Vamos repetir, então. Vermes, pulgas, carrapatos e sarna. Isso. Arrasou. Arrasou. É isso? Aham. Certa resposta. Ela sabe... Gente. Estudada. Ela é estudada. Ela é estudada. Também, né? Dez. Também dez. Eu tô pós-graduada já. Nossa, imagina o estoque de NextGuard na casa dela. Todo mês ali, ó. Dando pros petzinhos. Dez por mês. Jesus. É, precisam de muito cuidado. A mãe aqui vem representada. Ó, vou fazer a quarta. Em até quantas horas NextGuard Spectra já começa a agir contra as pulgas? Hum, vamos ver, vamos ver. Quatro horas depois de ingeridas pelo seu pet. Não é? Aham. É isso mesmo, gente. Ou seja, quatro horas depois que seu pet ingeriu o tablete, amor, já tá protegido contra pulgas. Começou a agir ali no organismo do pet. Hum, hum. Contra os vilõezinhos que são chatos. Vamos lá pra quinta e última. Larissa Manoela, se você acerta essa... Vem aí. A gente tem uma surpresinha. Vem aí, uma surpresa. É, agora eu não posso errar. Quinta e última pergunta, tá? E essa tem alternativa pra facilitar a sua vida. Então, ó, todos esses benefícios você encontra em apenas letra A, um tablete, letra B, três tabletes, ou letra C, quatro tabletes. Achei que você ia complicar a minha vida. Não sei. Um tablete só. Um? Porque Next Guard, Spectra é tudo de bom. Hum. Todos esses benefícios em um só tablete de carne, que os cachorros ficam doidos, inclusive. Quando começa a abrir, eles já sabem, eles vêm, tá? Eles esperam ansiosos no momento. Aham. Não, e é fácil de dar, né? É bom porque é fácil, não é aquele perrengue de ficar, gente, como é que eu vou dar? Exato, é prático, é super divertido e eles amam, porque o gostinho é de carne. Então, eles... Rapidão. Amiga, ela tá expert já, não tem você, é tudo. Ela acertou. Muito bem, gente, ó, tudo isso. Acertei. Lembrando que por recomendação de veterinário, tá? De médico veterinário, isso mesmo. Exato, sempre muito bom alertar e fazer o acompanhamento. Imagina, 10, eu preciso sempre consultar ele. Pobrezinha, às vezes é madrugada, eu falo, ai, me dá um help aqui. E aí, ele atende rápido e sempre bom, né, consultar ali com o seu médico veterinário de confiança. Tá certo. Então, vamos entrar com a surprecinha, que eu tô muito feliz. Bora, bora. Você matar um pouco a saudade do seu. Com vocês, Donald e Afonso. Vem, vem. Sem briga aqui, hein, Alana. Gente, olha... Olha aí, ele trazendo a coleira. Oi, filho. Ih, a mamãe ficou presa. Peraí, vai ali na Larissa. Ai, gente... Era pra Larissa a surpresa. A mamãe te ama. Ai, você trouxe a surpresa pra mim, Bruno. Eu não acredito. Eu fico presa aqui, focou. Foi, Afonso Donald. Vem cá, garoto. Oh, meu Deus. Vai, eu tô aqui, Alário. Olha só, tem uma bolota aqui. Ah, o Donald gosta da bolota. Ah, ele trouxe. Eeeeee. Gente, o Afonso, a Bruna trouxe. E temos o Donald também. Coisa mais linda. Cadê Donald? Vem cá, Donald. Olha o Donald. Ele quer a bola? Ele quer a bola, gente. Larissa, dá a bola pro Donald. Se chove. Donald. Donald. Olha a olhadinha da Afonso. Você viu, Lin? Ó, ó. Gente, eu não aguento que ele traz a coleira dele. Tipo, vamos? Vamos? E ele chama pra passear assim? Chama. O que foi? Vem cá, conta. Ele quer dar entrevista também, tá vendo? Ele quer falar. O que aconteceu, Corny? Ah, é. Eu uso. É, paixão. Next God Spectra. Tá passando. Exato. E ele é ótimo, desde filhotinho. Ai. Gente, tudo de bom. É um só e pronto. Gente, sério, é um cuidado desde filhote, tá? Não deixem de cuidar. Nossa, por favor, gente. Ó. Atentíssima a bolinha. Atenta a bola. E o outro também. Olha, eu vou botar... Eu coloco o Next God do lado, vai ser tipo uma competição. Um bolinha ou o Next God? Olha ali, olha ali o doido. Olha o Afonso. Ó. Atentíssimo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, essa bola é mesmo, mãe. É... É muito feliz. Aaaaaah! Afonso... Afonso se comporta. Bebê. O outro comportado aqui, esperando a bola. O outro pega a bola do outro. Ai, gente. Eu não aguento, sério. Vem cá, vem, Donald. Vem. Eu sou muito pet lover mesmo. É? Vai levar essa bola? Ó, Larissa também. Ai, um kit. É, porque... Nossa, Larissa, né? São dez. Oi. Ai, que lindo. Que demais. Mentira! É um kit completão. Meu Deus. Tem bandaninha pra todos. Olha aqui, gente. Tem bandaninha pra todos eles e... Aqui, olha. Ai, os nominhos. Ai, meu Deus. Eu sendo eu, gente. Derrubando. Ai, deixa eu ver. Tinha os nominhos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você devia ter aberto antes pra lembrar os nominhos todos. Exato. E já tô pegando logo do Levi aqui pra me redimir, que eu esqueci dele. Bichinho. Olha só que lindo. Gente, o Donald foi com Deus, né? Não gostou. Não gostou das câmeras. Olha que fofo. Ai, gente. Que amor. Levi, Next Guard, Espectra. E tem de todos eles aqui. Bens a Deus. Eu dei um trabalho pra equipe do Next Guard, hein? Olha. Olha isso. Meu Deus. Que fofura. Tem camiseta, tem bandana. Olha. Tem o pingente. Ó, lindo. Explorar, brincar e descobrir e proteger. Coisa de filhote. Coisa de filhote. Coisa de filhote.